Yeah, yeah, that's it Dance, que estás copiando? Ela me usa e me ignora Depois vem o pé, porra, tipo, é louro Ela me usa e me ignora Cola, depois vai embora Puff, tipo, evapora Eu bobo com tuas horas Ela me usa e me ignora Porra, isso que é foda Essa pilantra tá me viciando É que ela sabe que é gostosa Que faz gostoso Daquelas que cê agradece e o tempo chuvoso É vapo, vapo É match, match Sempre tem umas fitas que minha mente não esquece Um pouco mais acelerado, flow, vem Eu gosto quando ela acelera também Ela vem por cima, lambuza na minha Tudo bem Sei que parece meio idiota Deve ser tomou um chá de chota Vai dar no nada Fala quem nunca Ontem a noite até sonhei com aquela bunda Mas Pirena não cai no ponto Acho que eu acredito, mano, tá tom Nós não leva a sério, dá um desconto Se joga no placar, nós iguala os pons Ela me usa e me ignora Cola depois vai embora Puff, tipo evapora Eu bobo com tuas horas Ela me usa e me ignora Porra, isso que é foda Essa pilantra tá me viciando Mas que droga Ela me usa e me ignora Cola depois vai embora Puff, tipo evapora Eu bobo com tuas horas Ela me usa e me ignora Olha porra, isso que é foda Essa pilantra tá me viciando Mas que droga Deix Que estás cocinando? Uh 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 Obrigado.